Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B, Bolo Urgente e Entidade Relevante Sira, onde discute medidas de prevenção do tráfico humano IHR Timor-Leste. Comissão B.